Já deu o ator do mar, terminou a ter o mar, agora preste atenção, eu sabia que é marado, não posso deixar vocês, amanhã não vai tentar, vou pagar tudo que deu, e sair de madrugada. A minha nova empreitada, não tem nada de espelho, realmente eu não preciso, guardi-me por intenção, preciso de um cavalo, tem um cheiro e fez assim, preciso de um cavalo, eu tô em cavalo, eu tô em cavalo, eu tô em cavalo. É um milídeo e um milídeo, a empreitada é perigosa, sempre o povo é perigo, é por isso que eu não quero nenhum de vocês comigo. Eu tô no ar, uma moça, tem um milídeo e serpente, ela fica mais comigo, a família não consegue, Já deu o ator do mar, eu tô em cavalo, eu tô em cavalo, eu tô em cavalo, eu tô em cavalo, eu tô em cavalo. A belação, eu tô em cavalo, 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 Tem que vir Obrigado A melhor coisa que existe é cantar pra quem gosta, né?